Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisas de TV, o canal que hoje tá sem o Fábio, porque eu vou falar de um assunto que o Fábio, sim, não é que ele não goste muito, mas é que eu já tô acostumada a falar disso, que é Malhação. A temporada atual de Malhação que tá passando, Viva, que é 2007, tá pra acabar e tá pra começar a próxima temporada e aí por isso eu resolvi gravar um vídeo falando um pouco do que foi essa temporada, que na verdade não é 2008, 2007, 2009, porque foi uma temporada um pouco atípica, então eu vou te explicar porque essa temporada foi atípica, se é legal, se vale a pena assistir, se vale a pena ver de novo, então roda a vinheta. A temporada que vem depois da temporada 2007 ainda é temporada 2007 e ela tá colocada assim no site da Globo como temporada 2007-2009. Isso aconteceu porque a temporada 2007 teve uma audiência bastante baixa, então ela terminou bem antes do previsto, era pra terminar só no começo de 2008 e ela terminou em outubro de 2007, então a temporada que era pra ser 2008 acabou se tornando 2007 porque começou no fim do ano de 2007 pra tentar visualizar esse problema da baixa audiência. Qual que é a história dessa temporada 2007 e 2009? É assim, existia lá o colégio Múltipla Escolha, né, e esse colégio continua existindo, só que agora ele sofre uma fusão com um colégio que chama Ernesto Ribeiro. Esse relógio Ernesto Ribeiro pegou fogo e aí eles fizeram essa junção com o Múltipla Escolha, mas esse colégio Ernesto Ribeiro é um colégio mais tradicional, de gente rica e tal. E aí quando eles fazem essa fusão, eles resolvem que tanto vai ter essa educação mais tradicional, quanto também eles vão prestar um serviço à sociedade oferecendo bolsas para alunos mais carentes. É nessa onda dos alunos bolsistas que aparece a protagonista da nossa história, que é a Angelina, uma menina pobre, porém muito batalhadora, que quer ter um futuro bom, que quer oferecer um bom futuro à sua família, que quer ajudar a sua família de origem humilde, como toda boa mocinha protagonista de novela. É, a Angelina um dia tá numa festa e ela conhece o Gustavo, bom, a Angelina é interpretada pela Sophie Charlotte e ela conhece o Gustavo, que é o Rafael Almeida, e eles estão numa festa, tipo, uma festa que não tem nada a ver com o colégio e ela não sabe que ele, e o Gustavo é muito rico, vende família tradicional, ela é pobre, mas na festa ninguém sabe disso, eles meio que se apaixonam à primeira vista, só que aí, tipo, eles meio que se perdem nessa festa e eles só se encontram de novo no colégio. Só que no colégio rola a questão, porque, tipo, assim, lá no colégio todo mundo já sabe que a Angelina é bolsista e o Gustavo é rico, o Gustavo é rico e tem uns amigos meio trouxas, que rico, sabe, tipo, playboyzinho e tal, e aí ele fica com um pouco de medo de falar pros amigos que ele tá apaixonado pela Angelina e ele dá uns fora na Angelina, tipo, distrata a Angelina quando tá na frente dos amigos, ela fica meio chateada com essa situação, porque ela não é obrigada a ser humilhada, não é mesmo? Apesar de ser uma mocinha de novela, e aí ela fala, ai, dane-se esse menino aí, eu vou, tipo, vou esquecer, vou ficar nos estudos, porque eu tô aqui numa, tenho bolsa num colégio bom, vou ajudar a minha família, dane-se o amor. Mas aí nessa temporada, uma das primeiras temporadas que em vez deles se focarem no esporte, sempre teve um esporte, né, tipo, na temporada passada, skate, judô, tipo, coisas assim, e agora não vai ter, tipo, vai ter, tipo, aulas de música, porque, enfim, é um colégio tradicional, né, e aí o Gustavo e a Angelina percebem que eles têm esse gosto em comum, esse amor pela música, e aí eles se apaixonam, e aí ele resolve viver esse amor, e aí a gente pensa, nossa, agora vai tudo certo, claro que não vai dar certo, porque a gente tá falando de Malhação, e é óbvio que tem uma vilã que atrapalhar todo esse amor, toda essa alegria. A vilã é a famosa, uma das vilãs mais famosas, acho que de todas as temporadas de Malhação, pelo menos quem é mais novo, e essa era a temporada da época que era adolescente, lembra muito da Deborah Hills, que é a vilã interpretada pela Natália Dill, que também é uma moça rica, de boa família, que já conhecia Gustavo, e ela era apaixonada por ele, e ela fica puta da vida de ver o cara por quem ela era apaixonada, e se apaixonando por uma pobre, porque, tipo, ela é aquela vilã mega preconceituosa, que detesta pobre, que detesta pessoas humildes, inclusive ela chama a Angelina de coisinha. Como estamos falando de Malhação, e é uma trama clichê de Malhação, mais pra frente, porque a Angelina não conhece o pai dela, e aí ela vai descobrir que ela é filha do Félix Hills, que é pai da Deborah, então elas são o que? Elas são irmãs. Então rolam altas armações, né, enquanto está rolando esse clima de romance, além da Deborah, tem um outro vilão, que é o Andréas, que ele é um grande amigo do Gustavo, porém amigo da onça, porém falso amigo, como diria da Savornec naquele vídeo, não acredito em falsos amigos da academia, que é bem o caso desse menino, Andréas, que, tipo assim, ele finge que é amigo do Gustavo, mas ele tem uma super inveja do Gustavo, ele queria ser Gustavo, e aí, tipo, assim que ele descobre que o Gustavo está apaixonado pela Angelina, ele fala, eu vou roubar essa mulher pra mim, como já diria Chorão. Só que o que acontece com essa temporada de Malhação é que ela é muito, ela é bem mais longa do que as temporadas normais, porque como ela teve que começar antes, ela vai até 2009, então muita água vai passar por essa ponte, e uma dessas águas que passa por essa ponte é Caio Castro, vindo diretamente de um concurso do Caldeirão do Hulk, e ele faz o papel do Bruno. O Bruno é um outro menino que se apaixona pela Angelina, a Angelina se apaixona por ele e tal, e assim, mocinha de novela veio para o mundo para sofrer. Então, em uma da hora da trama, tudo dá errado na vida da Angelina, tipo, a mãe dela morre, ela descobre que ela é a irmã da Débora, que o pai dela é o Félix Rios, e o Félix Rios, tipo, tá se cagando, porque ela não quer saber de Angelina. E aí ela faz o que várias mocinhas de novela, várias mocinhas de malhação já fizeram que entraram em sua fase darks. Ela resolve assim, ah, eu não vou ser tão boazinha, não sei o que, eu vou me entregar os meus desejos, e aí ela transa com o Bruno, tem a primeira vez, mas ela estava meio que apaixonada por ele, ela é engravida. O Bruno fala assim, não é meu esse filho, eu não quero saber dessa criança. Uma que ele não quer assumir o filho, e ele chega a falar para ela, tipo assim, você não acha que é melhor abortar essa criança? Malhação não trata de aborto nem até hoje, então, né, imagina em 2008, não rola isso. E aí ele fala, ah, tá bom, nada a ver esse negócio de querer que você tira a criança, nada a ver, vou assumir e tal, por causa de você mesmo, então, enfim, vou assumir essa criança. Dramas, conflitos, estamos falando de uma temporada de malhação, o Bruno sofre um acidente, fica paraplégico e parece que ele vai para o exterior. Nesse meio tempo, a Angelina pensa, ah, e esse meu ex aqui? Acho que ainda não trouxe sentimentos por ele. Eles começam a se aproximar de novo, e o Bruno descobre, minha ex está voltando com o ex dela, eu não quero saber dessa história, eu vou me unir a Débora Rios. E aí ele vira vilão da novela. Além disso, Malhação em 2008, tipo, teve alguns personagens paralelos que fizeram bastante sucesso. Um deles é o casal Domingas e Fernandinho, a Domingas era Carolina e Figueiredo, e o Fernandinho é o Johnny Massaro. Esse casal, em uma hora da hora, até dá uma apagadinha no casal principal, porque eles são mais carismáticos, e claro, eles não passam por esse monte de conflito. Além disso, a gente tem a fiel escudeira da Débora, que é a Yasmin, que é interpretada pela Mariana Rios, e também ela faz grande sucesso, porque ela tem vários bordões, tipo, ah, Jesus apaga a luz. Ela também faz um casal que faz um relativo sucesso, junto com o Peralta, que é o Jonatas Faro. Tanto é que esses dois casais, eles continuam depois na temporada da Bianca Bean, na próxima. Vale lembrar também que essa é uma das primeiras temporadas de Malhação, que, tipo, não tem uma grande... que, tipo, boa parte do elenco continua na próxima temporada. Eu acho que tem só três ou quatro personagens da temporada de 2007, que veio pra temporada 2007-2009, até porque a temporada anterior não tinha feito sucesso, então eu acho que, tipo, realmente eles queriam tirar, dissociar completamente da imagem. Vocês devem estar se perguntando, tá bom, você falou esse monte aí, eu acho que eu tirei minhas conclusões, mas a temporada era boa? Bom, eu sempre acho que vale a pena assistir uma temporada antiga de Malhação, desde que você queira se distrair, tipo, é como se eu colocasse meu cérebro em off, e aí eu ficasse vendo lá umas histórias que eu já sei como vão se desenrolar, porque são muito previsíveis, uma vila meio atrapalhada, fazendo, tipo, planos muito birabolantes, um pouco estúpidos. Até a temporada 2007, eu tenho assistido, de verdade, eu acho que ela é até menos ruim do que as pessoas colocavam. Não é tão pior do que outras temporadas. Sim, eu estou falando de você, Vidas Brasileiras, a temporada 2007 não é pior do que Vidas Brasileiras. Mas, assim, é uma temporada que muita gente que era adolescente em 2008 gosta, tem carinho. A vilã feita pela Natália Dill é muito lembrada e muito querida, Débora Rios, é lembrada até hoje, uma das vilãs mais malvadas de Malhação. Não acho que vale a pena, principalmente se você quer lembrar, se você lembra muito dessa temporada, porque essa é realmente uma temporada de memória afetiva de muita gente. Eu, pelo pouco que eu lembro, eu acho que é uma temporada que diverte, que é melhor realmente que temporadas anteriores, até por ter esses núcleos paralelos que são interessantes, que tem personagens interessantes. Se você quiser assistir Malhação 2008, ela estreia agora no próximo mês, no Viva em Julho. A gente não sabe dar tesado enquanto está gravando esse vídeo. Se a gente souber, vai aparecer aqui, mas não sei. Por enquanto, você pode acompanhar a reta final da temporada 2007, que não está tão interessante assim. Eu sou a Larissa, esse é o Coisas de TV. Curte, se você gostou do vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de Malhação, se você... ou de Deia Malhação, comenta aqui, fala o que você achou, se você gosta da temporada 2008, se você não gosta, se você ama as outras temporárias, se você está amando essa temporada 2007, contrariando todas as expectativas. Curte, compartilha, dá seu like. E é isso, assiste os outros vídeos do canal. E até a próxima. E aí, senhoras e senhores, Peralta! Salve o contato aí, Didier! E aí, hoje é o grande dia, e hoje é o novo dia, e nosso beijão! E aí,